Vou voar em direção ao céu de Cristo Isto foi Ele mesmo quem me prometeu Vou voar pouco tempo a que me resta A minha alma está com pressa Sim, com pressa de no céu chegar Vou voar em direção ao céu de Gozo Repouso para sempre ali eu terei Vou voar como voam os santos anjos Serafins, também arcanjos Maravilhas ali desfrutarei Vou voar nas asas do vento Na hora e no tempo em que Deus me chamar Vou voar quem der a força agora Subir para a glória onde meu Deus está Vou voar quem der a força agora Subir para a glória onde meu Deus está Vou voar em direção ao céu de Cristo Isto foi Ele mesmo quem me prometeu Vou voar em direção ao céu de Gozo Vou voar em direção ao céu de Gozo Vou voar em direção ao céu de Gozo Vou voar como voam os santos anjos Serafins, também arcanjos Maravilhas ali desfrutarei Vou voar nas asas do vento Na hora e no tempo em que Deus me chamar Vou voar quem der a força agora Subir para a glória onde meu Deus está Vou voar quem der a força agora Subir para a glória onde meu Deus está Vou voar nas asas do vento Na hora e no tempo em que Deus me chamar Vou voar quem der a força agora Vou voar quem der a força agora Subir para a glória onde meu Deus está Vou voar quem der a força agora Subir para a glória onde meu Deus está Por voar Quem é Deus em ser Por voar Quem é Deus em ser Amém Estou trocando minha tristeza Estou trocando meus temores Pela alegria do Senhor Pela alegria do Senhor Estou trocando enfermidades Estou trocando toda dor Pela alegria do Senhor Pela alegria do Senhor Embora a tristeza possa durar toda noite A alegria do Senhor Vem ao amanhecer Embora a tristeza possa durar toda noite A alegria do Senhor Vem ao amanhecer Estou trocando meus problemas Estou trocando ansiedades Pela alegria do Senhor Vem ao amanhecer Vem ao amanhecer Pela alegria do Senhor Vem ao amanhecer 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 Amém 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 Tchau, tchau. Se você está passando Por momentos de aflição Tem chorado tanto, tanto E em meio a esse pranto Não encontra a solução Que dura a provação Já pensou em desistir Dizendo, não há como prosseguir Se sem forças eu estou Até penso que o Senhor Já se esqueceu de mim Oh, não, não pense assim Porque a vitória é Tua Pelo sangue de Jesus A vitória é minha Pelo sangue de Jesus A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Não há vitória sem lutas É preciso compreensão Não, não corte Tua cruz Faça como fez Jesus Vá em frente até o final Não dê lugar ao mal Saiba Deus está contigo Ele não te abandonou Essa prova é pro seu bem Oh, não temas, meu irmão E não murmures também Sua vitória já vem Porque a vitória é Tua Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Porque a vitória é Tua Pelo sangue de Jesus A vitória é nossa 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 Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus A vitória é nossa Igreja que glorifica o nome santo do Senhor Eu sei que aqui na terra não é fácil o seu labor No seu caminho tem pedras e espinhos Isso eu sei Mas você é conduzida pelo grande Rei dos Reis Igreja é nossa барdão Igreja em todas Eu sei que a vitória é nossa igreja e chesti word Igreja querida, seu lugar não é afim, pode ser até agora a hora de você subir Igreja você é a luz que clareia a escuridão, é socorro imediato pra quem vive em aflição Eu sei que é no deserto sua luta, seu viver, também sei que é no deserto que Deus cuida de você Quando você ajoelha pra orar e buscar poder, o inimigo estremece pois não pode com você Você vence todo o mal e assim vai seguindo em frente, pois você está debaixo da sombra do onipotente Igreja a vitória é sua, pelo sangue de Jesus, isso já foi confirmado quando ele morreu na cruz Igreja querida, seu lugar não é afim, pode ser até agora a hora de você subir Igreja a vitória é sua, pelo sangue de Jesus, isso já foi confirmado quando ele morreu na cruz Igreja querida, seu lugar não é afim, pode ser até agora a hora de você subir Igreja querida, seu lugar não é afim, pode ser até agora a hora de você subir Igreja querida, seu lugar não é afim, pode ser até agora a hora de você subir Temer não vou parar diante das lutas, não vou desistir, melhor é insistir como um bom lutador Eu sou um servo de Cristo e é por isso que eu sei em quem tenho crido Por isso sigo cantando a Deus glorificando, mesmo que esteja ferido Ferido sim, derrotado nunca, as muitas lutas não me abalarão Ferido sim, derrotado nunca, quanto maiores as lutas, maiores pensãos virão Não vou temer, não vou parar em meio a batalha O meu alvo é Cristo e até no imprevisto, seu poder não falha A minha fé constante me faz confiante, ele está sempre comigo Por isso sigo cantando a Deus glorificando, mesmo que esteja ferido Ferido sim, derrotado nunca, as muitas lutas não me abalarão Ferido sim, derrotado nunca, quanto maiores as lutas, maiores pensãos virão Ferido sim, derrotado nunca, as muitas lutas não me abalarão As muitas lutas não me abalarão Ferido sim, derrotado nunca Quanto maiores as lutas, maiores pensãos virão Quanto maiores as lutas, maiores pensãos virão Mesmo que não haja frutos na videira Mesmo que não haja flores no jardim Até mesmo que a figueira não floresça Não chova na terra e nem a erva cresça Há um Deus no céu olhando para mim O que eu não posso é ficar calado Estando feliz ou mesmo atribulado Ainda louvarei seu nome mesmo assim Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é Rei Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é meu Senhor Ele é Rei Mesmo que o fruto da figueira minta Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja ovelhas no curral Mesmo que na terra sobrevenha o mal Louvarei a Ele na paz ou na guerra Louvarei Seu nome enquanto viver E quando aqui da terra eu desaparecer Nem mesmo assim o meu louvor encerra Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é meu Senhor Ele é Rei Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Salvador Ele é Rei Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é meu Senhor Ele é Rei Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é meu Senhor Ele é rei Ele é rei Ele é rei Oh Senhor Eu sei que tenho sido Um inconstante em minha vida espiritual Inconsequente e até precipitado Tenho falhado com tristeza em falhar Eu faço forças pra vencer Os meus anseios Mas em meio a tentações Nem sempre sou fiel Almejo o céu E é por isso que insisto Em lutar persisto Quanto ajuda em te vencer Em lutar persisto Com certeza vou vencer Pai eu sei que tu me amas como sou Nem por isso me aproveito pra errar Afinal Afinal Só tu conheces meu desejo Sabes quanto almejo te servir sem vacilar Sabes quanto almejo te servir sem vacilar Alguém me acusa Pelos erros do passado E até fala coisas que não pratiquei Como se não bastasse a dor que o próprio erro traz As pedradas vêm e me machucam mais e mais As pedradas vêm e me machucam mais e mais Pai eu sei que não preciso revidar Injustiças o Senhor irá cobrar Atrás da sua cruz estou bem protegido Contra o inimigo Contra o inimigo só tu podes me guardar Contra o inimigo só tu podes me guardar Pai eu sei que tu me amas como sou Nem por isso me aproveito pra errar Afinal Afinal só tu conheces meu desejo Sabes quanto almejo te servir sem vacilar Sabes quanto almejo te servir sem vacilar Afinal só tu te servir sem vacilar Nos momentos cruéis e difíceis deste caminhar Há muitos que param, desistem, começam a voltar Se nas horas amadas da vida queres recuar Saibas que Cristo te entende e quer te ajudar O choro dura uma noite, mas a alegria vem Logo ao volver da alva a bênção virá Não desista, irmão, pois Cristo te entende bem E todas as tuas lágrimas enxugará E quando surgirem calúnias e incompreensões Lembras do quanto sofreu o amado Jesus Se os amigos às costas te derem o desprezo chegar Olhas pra cima com fé, o Senhor tu verás O choro dura uma noite, mas a alegria vem Logo ao volver da alva a bênção virá Não desista, irmão, pois Cristo te entende bem E todas as tuas lágrimas enxugará E todas as tuas lágrimas enxugará Não desista, irmão, pois Cristo te entende bem E todas as tuas lágrimas enxugará E todas as tuas lágrimas enxugará E todas as tuas lágrimas enxugará Deus é fiel Deus é fiel Está sempre conosco Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Está sempre conosco Deus é fiel Bem-aventurado Bem-aventurado é o que crê Em sua palavra Quem nele deposita a sua fé Não teme nada Quando o inimigo se levanta Não se acovarda Pois sabe que em Deus a sua vida Está guardada Está guardada Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Está sempre conosco Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Quem serve a esse Deus em comunhão Nada lhe falta Tudo que recebe de suas mãos Jamais acaba Nunca faltará o pão Em sua casa Em sua casa Pra sempre estará protegido Debaixo de suas asas Deus é fiel Deus é fiel Está sempre conosco Deus é fiel 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 Está sempre conosco Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Está sempre conosco Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Está sempre conosco Deus é fiel, está sempre conosco Deus é fiel Oh meu Deus, oh meu Pai, meu Senhor e meu Rei Eu te amo Não consigo viver um minuto sem Tua presença Teu amor, Teu calor, Tua paz, eu preciso de mais É tão bom receber tudo aquilo que só Tu me dás Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Quanto mais te conheço desejo saber mais de Ti Como é precioso quando Te revelas a mim Quero ver o Teu rosto tão lindo e poder tocá-lo Como um filho deseja o Pai, eu desejo afagá-lo Eu te amo 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 Te amo Te amo Eu te amo Quanto mais te conheço desejo saber mais de Ti Como um filho Eu te amo 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 Grande Deus, Rei do Universo Céus, anjos aos milhares Louvam e adoram sem cessar Diante do trono, eu também adorarei Aquele que é digno De toda honra Digno de toda glória Digno de todo louvor Digno Ele é Digno de toda honra Digno de toda glória Digno de todo louvor Digno Ele é Santo Senhor dos Exércitos Tu és outro nome tão sublime Não existirá Anjos aos milhares Louvam e adoram sem cessar Diante do trono, eu também adorarei Aquele que é digno Digno de toda honra Digno de toda glória Digno de todo louvor Digno Ele é 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 Pai de amor, te louvo Pai de amor, te adoro Por seus feitos te ressalto Te bendigo, te enalteço Meu louvor, te ofereço Com fervor, te engrandeço E de coração aberto Ó Senhor, te agradeço O seu amor, seu grande amor Precioso amor Amor profundo O seu amor, seu grande amor Precioso amor Maior que tudo Tu és o próprio amor Pai de amor, eu te preciso Sem a tua mão, não vivo És da minha vida razão És o dono do meu coração Transformaste minha mente Me mudaste totalmente Te confesso consciente Que eu sou independente O seu amor, seu grande amor Precioso amor Precioso amor Amor profundo Tu és o seu amor O seu amor O seu amor, seu grande amor Precioso amor Amor profundo Amor profundo Amor profundo O seu amor, seu grande amor Precioso amor Maior que tudo Tu és o próprio amor Tu és o próprio amor Tu és o próprio amor Te sigo por amor Te sigo por amor Não por uma obrigação Te sigo com o prazer De todo o meu coração Minha vida entreguei Por inteira em suas mãos Disposto a ser usado Me entrego a seus cuidados Sem qualquer limitação Eu já me acostumei a viver do seu lado Cada instante contigo me sinto amparado Me resgatastes do mundo De pecado Eu te amo E sei que primeiro Por ti sou amado Te sigo por amor Te sigo por amor Sem segundas intenções Te sigo por amor Te sigo por amor Te sigo por amor Sem pensar em compensações Minha vida entreguei Por inteira em suas mãos Disposto a ser usadas Me entrego a ser usada Me entrego a ser usada Te sigo por amor Eu te sigo por amor Eu te sigo por amor Eu te amo Jesus Jesus quer te libertar Sua vida transformar Retirar Retirar do coração Todo mal e toda opressão Ele quer te dar abrigo Proteger-te do perigo Ser o seu melhor amigo Te salvar Vem amigo, vem agora Aceite a Cristo sem demora Já é tempo, já é hora De você se decidir Sua decisão será O passo certo pra tirar Sua vida do abismo Onde está Vem, vem Pra os braços de Jesus Deixa o fardo e tome a cruz Vem para o caminho que ao céu te conduz Vem para o caminho que ao céu te conduz Jesus Cristo vai voltar Com certeza vai voltar E com Ele para sempre Sua igreja levará Como está Como está sua vida Preparada para a ida Ou será Que ainda vai pensar Vem amigo, vem agora Aceite a Cristo sem demora Já é tempo, já é hora De você se decidir Sua decisão será O passo certo pra tirar Sua vida do abismo Onde está Vem, vem Pra os braços de Jesus Deixa o fardo e tome a cruz Vem para o caminho que ao céu te conduz Vem para o caminho que ao céu te conduz Vem para o caminho que ao céu te conduz Vem para o caminho que ao céu te conduz Vem para o caminho que ao céu te conduz